Ata da reunião anterior, quem vai fazer a leitura é o deputado João Leite. Vamos acompanhar. Ata da setuagésima sétima reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura em nove de setembro de dois mil e vinte e um. Presidência dos deputados Antônio Carlos Arantes e doutor Jean Freire. Às quatorze horas e oito minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Charles Santos, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado professor Cleito, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofício. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados projetos de lei números 3.043, 3.095, 3.100 e 3.102, todos de 2021. Os requerimentos números 9.172, 9.173, 9.176, a 9.179, 9.181, a 9.183 de 2021. E o requerimento ordinário, número 1099, 2021, profere discurso aos deputados Carlos Pimenta, Charles Santos, Bartô e Coronel Henrique. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foi aprovado nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, o requerimento número 9.178, 2021 e defere o requerimento ordinário número 1099, de 2021. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 14, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado João Leite. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições. Pela ordem, presidente. E a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, deputado Duarte Bichet. Meu caro presidente, deputado doutor Jean, ilustres deputados, senhoras deputadas. No dia de ontem, presidente, nós tivemos numa reunião, podemos dizer, uma visita agendada na Secretaria de Estado de Fazenda e lá fomos recebidos pelo subsecretário. Nós fomos lá tratar da questão do ICMS, que é isento para veículos até R$ 70 mil, carros adquiridos por pessoas com deficiência. E a lei federal estendeu esse valor do IPI, da isenção do IPI, para R$ 140 mil. Então, como fica hoje a pessoa com deficiência em Minas Gerais, deputado Charles Santos, que quer comprar o seu veículo para utilizá-lo no seu dia a dia? Ela pode comprar um veículo até R$ 70 mil, que ela terá, por concessão do governo do Estado, a isenção do ICMS. Pois bem, a lei federal já levou esse teto para R$ 140 mil. Os estados precisam adaptar a realidade da legislação federal, aumentar esse valor também para R$ 140 mil, até R$ 140 mil. E por que eu digo isso, presidente, senhoras e senhores? É porque não se compra até R$ 70 mil nenhum veículo com câmbio automático. Não se compra. Ou seja, qualquer pessoa com deficiência, ela certamente, a sua grande maioria, precisará do câmbio automático. E não se tem no mercado o veículo que atenda hoje as necessidades da pessoa com deficiência com até R$ 70 mil. O que estava acontecendo aí até mais ou menos uns quatro, cinco, seis meses atrás? As fábricas, as montadoras, e eu quero dizer essa palavra, é uma palavra até que não cai bem, mas eles estavam depenando os veículos, as montadoras, tirando acessórios importantes, instrumentos importantes para o carro chegar em R$ 70 mil. Por exemplo, o carro não pode ter um bom farol, farol xenon, então vamos tirar. Com esse preço o carro tem que ter banco de pano, vamos tirar o couro. Com esse preço não dá para ter o freio, um freio melhor, um ABS, não dá, tira o ABS. Ou seja, depenava o carro para o carro chegar em R$ 70 mil e, assim, as pessoas com deficiência têm condições de usar a lei. O que nós fizemos lá ontem? No início de outubro, o CONFAS, que é o Conselho Nacional do Secretário de Fazenda, irão se reunir como reúnem periodicamente. E nós fomos tirar a posição de Minas Gerais, que Minas Gerais leve ao Conselho do CONFAS a sua posição, que Minas passará o valor de R$ 70 mil para até R$ 140 mil, isento de ICMS, o veículo para pessoa com deficiência. E a reunião foi muito boa, tiveram lá representantes, o grupo de cadeirantes, várias representações de pessoas com deficiência. E o secretário, o subsecretário, Luiz Cláudio, ao final da nossa reunião propositiva, no dia de ontem, ele declarou. Deputado Arte Vestido, eu quero aqui afirmar que Minas Gerais levará na próxima reunião do CONFAS a posição de que fará alteração na lei, passando de R$ 70 mil para R$ 140 mil, o valor que as pessoas com deficiência poderão comprar seu carro. Então, eu considero que, na tarde de ontem, nós tivemos mais uma grande vitória, uma grande vitória, na defesa dos interesses da pessoa com deficiência. E nós sabemos, Sr. Presidente, que o veículo para essas pessoas, muitas delas, é uma questão quase de sobrevivência. E V. Exª, que mora tão distante da capital, imagina bem a dificuldade de ônibus, de uma circular, de uma lotação, que atenda às necessidades dessas pessoas, onde tem a ponto de ônibus para esconder da chuva, onde se tem um banheiro para poder utilizar, caso necessitem mais rápido, é uma vida muito dolorosa a vida das pessoas com deficiência. E nós temos nessa casa, ao longo desses mais de 10 anos de mandato que aqui estamos, defendendo e conquistando inúmeras vitórias em favor da pessoa com deficiência. E ontem, essa reunião, nós que estávamos representando a Comissão de Administração Pública, requerimento que foi aprovado para ter essa reunião, eu quero aqui relatar aos colegas, aos nossos pares, senhoras e senhores deputados, que ontem foi mais uma grande vitória da pessoa com deficiência. Eu senti que a posição do governo de Minas, através do seu subsecretário da Fazenda, Luiz Cláudio, será que Minas Gerais levará na reunião, no início de outubro, a posição de que Minas aprova e apoia a extensão do teto, de R$ 70 mil para R$ 140 mil, possibilitando, assim, as pessoas com deficiência adquirirem um veículo que atenda realmente à sua necessidade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Duarte Bixi. Com a palavra, deputado Coronel Sandro. Senhor presidente, senhores deputados, boa tarde. O que me traz na tribuna hoje é o projeto de lei 24.909, que altera a lei número 14.170, de 15 de janeiro de 2002, e que mantém a imposição à pessoa jurídica de multa pelo ato do seu proprietário, do seu preposto ou empregado no exercício da atividade profissional, que discrimine ou coaja qualquer pessoa em relação à sua orientação sexual, sua identidade de gênero ou sua expressão de gênero. Não é de hoje que a esquerda tenta impor a essa casa projetos de lei que incluam a ideologia de gênero no seu mérito. E esse é mais um deles. Eu classifico isso aqui de uma imundice, para usar um termo bem claro, que não deixa dúvida sobre o nojo que eu tenho ao ler algo dessa natureza tramitando nessa casa. Pois bem, aqueles que acham que isso aqui não tem a ver com a ideologia de gênero, eu vou fazer a leitura aqui do parágrafo único, que traz os conceitos, o entendimento. Parágrafo único. Para os fins do disposto nessa lei, entende-se por orientação sexual à atração emocional, afetiva, física ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero. Dois. Identidade de gênero. A percepção individual e interna de cada pessoa em relação ao seu gênero, podendo ou não corresponder ao seu sexo biológico ou ao sexo que lhe foi atribuído no nascimento, e não se limitando a categorias masculino e feminino. Três. Expressão de gênero. A manifestação social e pública da identidade de gênero, podendo ou não incluir, dentre outros, modificações corporais, comportamentos e padrões estéticos distintivos e mudança de nome. Pois bem, então imaginem, senhores, estamos todos nós em um bar, em um restaurante, em um supermercado, em uma loja, e lá aparece alguém que não se identifica com o seu sexo biológico. Todos nós sabemos que os estabelecimentos públicos, ou aqueles em que o público frequenta, eles têm os banheiros, só para citar um exemplo, com indicativos de banheiro masculino e banheiro feminino. Pois bem, então aparece essa pessoa que não se identifica com o seu sexo biológico, ou seja, um ganchudo barbado que queira usar o banheiro feminino, porque ele não se sente homem ou ela não se sente homem, mas sim mulher. mas tem todos os atributos exteriores de homem. E lá dentro estão nossas mulheres, nossas filhas, menores de idade, nossas irmãs, e tem que conviver com um barbado ganchudo lá dentro fazendo as suas necessidades, porque ele não se sente bem acolhido no seu sexo biológico. E para piorar ainda, se não fosse essa conceituação imunda, transfere para o empresário a responsabilidade pelo ato de um preposto, que pode agir de boa fé ou que pode também agir de má fé. ao orientar alguém que esteja dentro do estabelecimento que, por exemplo, aquele ali é o banheiro de homem ou esse é o banheiro de mulher, coloca a empresa em condição de cheque para pagar uma multa. E aqui está outro grande absurdo, multa essa que oscila entre 3.352,40 reais a 170 177 mil 480 reais. Ora, no momento em que a gente ainda está numa pandemia, empresários sacrificados, tendo que demitir, tendo que reduzir o tamanho do seu negócio, ainda vem uma porcaria de um projeto de lei desse para tornar a vida do empresário ainda mais difícil. Isso, se não fosse também imoral. Então, senhor presidente, nós agora, alguns deputados votaram contra esse projeto aqui, eu fui um deles. E o deputado Bruno Engle também. Concedo uma parte à vossa excelência. Deputado Coronel Sandro, quero apenas parabenizar a vossa excelência pelo pronunciamento e reiterar a gravidade dessa proposição de lei que está na mesa do governador. Proposição de lei 24.909 é uma proposição que coloca em risco as mulheres e meninas de Minas Gerais. Como vossa excelência pontuou muito bem, qualquer um que se dizer identificado com o sexo oposto vai poder frequentar os ambientes destinados ao sexo oposto e se for impedido por alguém de estabelecimento, esse estabelecimento pode ser multado em até 177 mil reais. E vossa excelência deu o exemplo aqui de uma pessoa que sofra de algum distúrbio psicológico, psiquiátrico, da disforia de gênero, que realmente não se sinta identificado com o próprio sexo. Isso já é uma questão muito peculiar, que não deveria acontecer, se for o caso que se cria um banheiro neutro, não expor as mulheres e meninas a essa situação. Mas tem o caso também de pessoas que não sofrem de distúrbio nenhum, que não tem disforia de gênero, que são apenas mau caráter e que vão se valer dessa brecha que essa lei abre para cometer assédios, abusos, estupros, a gente não sabe. Ora, imagina como você bem colocou, um homem com todas as características físicas, comportamentais, nome de homem, roupa de homem, cara de homem, barba na cara, decide adentrar o vestiário feminino e se banhar nu ao lado das mulheres. Isso é um absurdo, isso é um risco absurdo. Por isso, eu reitero, eu sei que vossa excelência apoia, eu sei que muitos deputados aqui apoiam a necessidade que nós pressionemos o governador Romeu Zema para que vete essa proposição. O governador é uma pessoa que, ao longo da campanha, reiterou o seu compromisso com a família, reiterou o seu posicionamento contrário à ideologia de gênero e o que nós esperamos dele é coerência com o discurso que ele tinha, com o discurso que elegeu. Governador, por favor, vete essa matéria e proteja as mulheres e meninas de Minas Gerais. Obrigado, deputado Bruno Engler. Muito oportunas suas palavras. Eu quero, para concluir sobre esse assunto, senhor presidente, dizer o seguinte, nós aguardamos ansiosamente o veto do governador Romeu Zema a esse projeto de lei. Isso porque, governador, toda a nossa ala ideológica em Minas Gerais de direitos e conservadores, nós escolhemos o senhor para ser governador de Minas Gerais. E o que nós queremos é só coerência, respeito à família e que o senhor proteja as mulheres e as crianças, principalmente do sexo feminino, nesse Estado. Concedo uma parte ao deputado João Leite. Muito obrigado, deputado e comandante Coronel Sandro. Eu queria reunir com o vossa excelência, o deputado Bruno Engler e diversos deputados e deputadas dessa casa, tem uma questão importante que fere a autonomia do nosso mandato. Nós tivemos, na quinta-feira passada, é claro que nós, muitas vezes, aceitamos algumas agendas, justamente por aquele dia, a quinta-feira, que normalmente nós temos uma pauta mais limpa e que permite que saiamos do Palácio da Inconfidência, do Plenário da Assembleia Legislativa. Eu representava a Assembleia na assinatura de três autorizações ferroviárias para Minas Gerais. Uberlândia, Chaveslândia. Ipatinga, São Mateus. E a terceira de Unaí, a Lusiânia. Eu estava em Brasília, no Palácio, com o presidente Bolsonaro, com o ministro Tarcísio. Enquanto isso, tínhamos na pauta do Plenário da Assembleia 30 proposições, numa quinta-feira. Eu, no meu sétimo mandato, considero isso histórico. Eu não me lembro de termos tido 30 projetos numa quinta-feira, que normalmente participamos das comissões, os deputados, alguns de Januária, Itaubim, todos se deslocam para a sua base, para atender a população da base desses deputados. E nós, então, acordamos na quinta-feira com 30 projetos diante de nós, com um tempo reduzido para analisarmos cada um, e com emendas entrando nos projetos para serem apreciados no Plenário. Essa é uma quebra da autonomia nossa. Então, muitos foram e tínhamos no Plenário, naquele momento da votação desse projeto específico, 40 deputados e deputados. Então, V. Exª está certo. Mas tem algo que nós temos que conversar com a mesa da Assembleia e com os líderes. Nós não aceitamos isso. Isso fere a nossa autonomia de termos acesso a tudo aquilo que nós votamos. Votar uma matéria dessa, que precisaria da presença de 39 com 40, só podia dar nisso. A Assembleia Legislativa, hoje, apanha de todos. Eu recebo comunicação de fora do Brasil. Como é que você se manifestou nisso? Porque, se tem gente que pensa que pode, tem outros que acham e têm certeza que não pode. A família tem proteção especial do Estado. Como que minhas netas vão viver numa escola? Minhas quatro netas. Não quero me alongar, mas queria, dentro do que o senhor está abordando, colocar isso. Nós temos que exigir a plena autonomia da nossa manifestação. Não é possível mais aceitarmos 30 projetos numa quinta-feira sem uma análise anterior. Publicados para, no outro dia, já votarmos em projetos. E, dentro desses projetos, um projeto como esse, que V. Exª o descreve perfeitamente. Muito obrigado. Parabéns pela sua manifestação. Obrigado, deputado João Leite. Deputado Rosane, eu vou te conceder uma parte. Só encerrar aqui mais dois temas que eu gostaria de abordar nesse momento. Essa semana, o ex-presidiário, que se intitula chefe de Estado do Brasil, não sei como, ele disse que, como pai, porque ele tem cinco filhos, ele é contra o aborto. Mas, como chefe de Estado, não sei chefe de que Estado, ele entende que o aborto é um direito da mulher. Então, o ex-presidiário, ele está dizendo que a mulher pode matar a criança no ventre. Ele é a favor do aborto. Ele defende o assassinato de crianças. Eu me pergunto, como um homem público pode defender o assassinato de crianças? O que a esquerda quer é acabar com tudo aquilo que nós acreditamos. É não permitir que as crianças nasçam. E esse, que se intitula chefe de Estado, por isso ele é a favor do aborto, que é um direito da mulher. Se a mãe dele tivesse praticado aborto, essa desgraça não ia estar aqui no nosso meio. Mas não. Então, ó, seu chefe de Estado, que não é, aborto significa assassinato de criança indefesa no ventre da mãe. Toma vergonha na cara. Ex-presidiário. Outro assunto, senhor presidente, para encerrar o meu tempo, deputada Rosane, daqui a pouco concedo uma parte. Virou moda agora passaporte sanitário no Brasil. É tudo um bando de cordeirinha assim, um prefeito começa a fazer, aí o outro vai fazendo também. Eu acho que é bonito isso. Houve o nome passaporte? Não, eu vou fazer um passaporte no meu município. Pois bem, Betim editou o decreto 42.492, instituindo o passaporte sanitário. Ou seja, lá em Betim, por esse decreto, só pode entrar em qualquer estabelecimento, barra, restaurante, supermercado, enfim, qualquer um que receba público, aquele que tivesse vacinado contra a Covid-19. Só que esqueceram-se de um detalhe. Essa Assembleia aprovou em janeiro de 2021 a Lei 23.787, que o projeto original de um deputado, adivinha, do PT, previa que a vacina seria obrigatória. Os deputados se mobilizaram e colocaram no substitutivo que a vacina é facultativa. Aí, Betim, quando eu entrei com a ação popular contra o município de Betim, por essa ilegalidade, por esse abuso, revogou o decreto e agora fez um outro, que é o 42.945, que diz que o passaporte sanitário é facultativo. Betim, procurador do município, em Minas Gerais, não é o passaporte que é facultativo, é a vacina que é facultativa. O seu outro decreto está ilegal também e a ação popular continua. Então, povo que moram em Betim, qualquer estabelecimento, a partir do dia 20, que impedir você de entrar em um bar, em um restaurante, em supermercado, sob a alegação de que você não está vacinado contra a Covid-19, chame a Polícia Militar, registre o boletim de ocorrência, porque é ilegal, é constrangimento ilegal, e quem assinou esse decreto, salvo engano, pode também estar praticando improbidade administrativa. Concedo uma parte, deputada Rosane. Quero agradecer, Vossa Excelência, Coronel Sandro, pela posição contrária ao projeto de lei que foi votado aqui nesta Casa, na semana passada, e que eu quero solicitar ao governador do Estado que vete, está na mesa do governador do Estado, que vete a proposição de número 24-909. Nós sabemos que isso vai afetar as famílias e as instituições religiosas e as empresas também. E esse projeto deram uma cara diferente no projeto, vieram aqui com uma defesa, e uma defesa que não é a verdadeira. Nós sabemos que esse projeto é a ideologia de gênero, entrando já nas igrejas, e nós não queremos que entrem dentro das igrejas e nem nas escolas. Nós temos que dar a proteção às nossas famílias. Este é o nosso posicionamento, Coronel Sandro, diante aí dessa questão da ideologia de gênero, que nós somos contrária à ideologia de gênero dentro das escolas, discutindo com as crianças. Vamos proteger as nossas famílias. As famílias, elas têm que ter a proteção do Estado, a segurança dos pais com os seus filhos. Essa é a liberdade de poder se criar uma criança, de dar o norte para o futuro dessa criança. É de responsabilidade dos pais e do Estado de Minas Gerais. Governador, vete essa proposição 24-909. Obrigado, deputado. Sr. Presidente, muito obrigado. Com a palavra agora, deputado Cleitinho Azevedo. Deputado Carlos Pimenta, inverteu a ordem de fala. Deputado Cleitinho. Deputado Carlos Pimenta, não é? Mas você inverteu com o deputado Carlos, depois o Cristiano fala. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a toda a população que acompanha pela TV Assembleia. Boa tarde aos deputados e deputadas. Vou pedir licença aqui, porque eu quero olhar para a população mineira aqui, para a população mineira olhar nos meus olhos aqui. O que eu vou falar aqui é muito grave, é muito sério. Eu vou começar aqui pedindo perdão, perdão para toda a população mineira, perdão para o que eu vou falar aqui agora, porque é um assunto que eu não domino, eu tenho que ter humildade para falar sobre isso, é um assunto que eu não tenho propriedade para falar. Todo mundo que me acompanha dentro do Estado de Minas Gerais sabe o que eu faço, que é fiscalizar, eu fico o tempo inteiro fiscalizando. Você tinha que fiscalizar esse projeto também, fiscalizei, da maneira que eu achei que eu tinha que ter interpretado. Quero falar do fundo do meu coração aqui, para toda a população mineira, que está me acompanhando, para realizar esse pronunciamento que eu vou fazer agora, porque eu estou sendo crucificado, deu de sexta-feira, por causa desse projeto que foi votado aqui, deve ter uns 15 dias atrás. Quero aqui chamar todos os deputados, porque está parecendo que só o Cleitinho que votou esse projeto, está parecendo aqui que eu que criei esse projeto, eu não criei esse projeto. Deixar bem claro que eu sou contra a ideologia de gênero. Eu já tenho pronunciamento meus anteriores, que eu já falei sobre isso, que eu sou contra a ideologia de gênero, mas não sou contra as pessoas, eu sou a favor do respeito, eu sou a favor que a gente deve respeitar o próximo, que a gente tem sempre, por mais que a gente tenha opiniões diferentes, tem decisões diferentes na vida, a gente tem que respeitar. A questão da ideologia de gênero, um dos motivos que eu sou contra, é porque a gente não tem que mexer com a pureza da criança, a criança é pura. Então assim, não tem que falar de sexualidade com criança, deixa a criança crescer, que a hora que ela tiver o livro abrido, que Deus deu o livro abrido, ela tiver a decisão dela, ela vai escolher o que ela quer. E cabe a cada um de nós respeitar. Então o primeiro passo é não vir falar que eu sou homofóbico, que eu sou preconceituoso, que eu não sou. Chegou esse projeto aqui na Assembleia, eu quero aqui chamar a atenção do nosso bloco, com todo respeito ao nosso bloco, mas não passou as verdadeiras situações que esse projeto tem. Igual eu estou te falando, eu não tenho propriedade, eu não tenho domínio de uma situação dessa, eu tenho que ser simples aqui, humilde em falar isso para vocês, não tem problema nenhum eu ter humildade em falar isso, mas o bloco deveria ter posicionado aqui, tem entre linhas um projeto, tem isso, tem aquilo. O que chegou para mim foi justificativa. Cleitinho, você vai votar um projeto que fala sobre discriminação, sobre orientação sexual. Você vai votar, Cleitinho, um projeto que fala sobre discriminação, de orientação sexual, para combater a discriminação. Na minha cabeça, ok. Eu estou falando aqui, gente, do fundo do meu coração para vocês, não tem porquê mentir, quem me acompanha sabe que eu sou muito bem intencionado. As pessoas estão aqui, igual o Bruno que está aqui, que é da direita aqui, ele sabe muito bem disso. Todos os projetos que votou aqui, eu votei junto com o Bruno aqui. O Bruno tem vezes que chega para mim, Cleitinho, esse projeto, como é que a gente vai votar? Ele está de prova aqui, eu estou até citando o nome dele, que ele está de prova. Eu estou vendo o pessoal da direita aí me ofender, me discriminar, mas eu sempre defendi as pautas que as direitas defendem aqui. O Bruno sabe disso, ele é prova disso. A gente pode ter alguns momentos, algumas opiniões diferentes, que isso faz parte da democracia e da política. Mas a maioria das pautas aqui eu defendi. Agora está parecendo que eu sou um bandido, um cretino, que os dois anos que eu trabalhei como político não serviu. Eu estou falando do fundo do meu coração aqui para a população mineira. Na minha intenção de votar o projeto, eu não votei um projeto que fale sobre ideologia de G, não. Na minha intenção que eu fui votar, e Deus sabe disso, porque quem é cristão sabe que a gente pode mentir para os outros, mas para Deus a gente não menta, não. E na hora que eu votei, eu tive a maior da boa intenção de votar, de falar sobre a questão de combater a discriminação. Aí vem agora, igual o Bruno já falou, o Coronel Santos, são pessoas que eu respeito aqui dentro. Cleitinho tem ideologia de gênero, deixou brecha. Então, eu pedi humildemente aqui ao governador, e eu tenho humildade, população mineira. Se eu falei, eu peço desculpa, eu não vou pedir perdão, porque a minha intenção na hora de votar, foi a melhor possível de pensar assim, a gente está combatendo a discriminação. Não veio na minha cabeça ideologia de gênero. Não passou isso na minha cabeça. Então, eu quero deixar bem claro o que passou no meu coração, na minha cabeça na hora de votar o projeto, que passaram para mim, que falaram sobre discriminação, sobre orientação sexual. Que fique claro isso. Então, se eu falei, eu tenho toda a humildade, eu tenho toda a humildade de pegar aqui, pedir desculpa, pedir para a população mineira, as pessoas, as famílias, as crianças, que eu não tive essa intenção. Jamais na minha vida, eu entrei na política para fazer isso não, gente. Eu jamais vou entrar na política para poder prejudicar alguém, para fazer alguma coisa. Não é do meu intuito fazer isso. Então, eu queria deixar isso bem claro aqui, que eu posso ter falhado, peço desculpas por ter falhado, não foi a minha intenção de ter falhado. Fica à vontade, Bruno. Ô, deputado Coitinho, eu quero parabenizar a vossa excelência pela postura, por ter a humildade, às vezes, de reconhecer que interpretou mal. E, realmente, nesse projeto, a maldade está nas entrelinhas, nas brechas que abre e que expõe as mulheres e meninas de Minas Gerais a risco. A partir do momento que coloca ali a questão da identidade de gênero, da expressão de gênero, que é como a pessoa se identifica, sem qualquer critério de mudança de nome, de mudança comportamental, de mudança cirúrgica, abre brecha para que um homem, qualquer homem, como eu, como você, diga que se sente mulher, se sente do sexo feminino, e exija frequentar espaços exclusivos ao sexo feminino, como vestiários, saunas, banheiros. Isso é extremamente perigoso. Então, é um projeto que, se vira lei, vai expor milhões de mulheres e meninas mineiras a risco. Mas, V. Exª está tendo a humildade aqui de reconhecer que não entendeu bem o projeto. E o que nós precisamos é que o governador vete esse projeto. E eu tenho certeza que, V. Exª, assim como eu, vai votar para manter o veto do governador. E aí está encerrada a matéria. O governador tem nas mãos a oportunidade de proteger as mulheres e meninas de Minas Gerais. Então, eu quero reforçar o apelo que o governador vete. Eu tenho certeza que muitos deputados, como V. Exª, após tomar conhecimento da gravidade do que está proposto, também mudarão os seus votos. E nós temos os votos nessa casa para manter o veto do governador. Então, está na mão do governador Romeu Zema se essa matéria vira lei ou não. Eu quero crer que ele será responsável, comprometido com o povo mineiro e vai vetar a proposição 24.909. Bruno, quero agradecer, né, você ter falado aqui, usado a palavra. O Bruno sabe do meu coração, ele sabe que eu sou muito bem-intencionado. Eu não tive nenhuma hora a intenção de votar um projeto de elogio de gênero. Na minha interpretação, como chegou do bloco que tem aqui dos deputados, que falando que esse projeto tratava sobre discriminação, sobre orientação sexual. Tive a maior boa intenção de votar isso, porque eu acho que a gente não tem que ter preconceito. Eu tenho nojo de gente homofóbica, de gente racista. Eu acho que a gente está igual, todo mundo é igual. Aos olhos de Deus, todo mundo é igual. Então, jamais vou ser preconceituoso. Mas também, já falei várias vezes aqui em pronunciamento que eu sou contra a ideologia de gênero. Deixar bem claro que quando a gente é contra a ideologia de gênero, a gente não é contra ninguém, não é contra gay, não é contra nada. É sobre a questão de crianças. A gente não deve mexer com a pureza da criança. Deixa as crianças crescerem e elas vão ter o livro abrido, vão ser adultas e vão escolher o que elas querem. Então, nesse ponto que eu sou contra essa situação da ideologia de gênero. Então, deixar isso bem claro para toda a população mineira. Se eu falei, eu tenho toda a humildade aqui de falar isso, eu acho que raio humano persistir que é burrice. Então, eu peço aqui humildemente que eu, governador Romeu Zema, que vete esse projeto, que traga esse projeto aqui para a Assembleia, que os demais deputados também que votaram a favor desse projeto, que entenderam, né, entenderam errado esse projeto, pode pegar e vetar esse projeto, que não pode a Assembleia, né, ficar na situação que está. Eu quero deixar isso aqui bem claro e eu falar isso aqui, pedir, agradecer ao Bruno por ter falado aqui, Bruno. Porque eu, você me acompanha, eu te acompanho e eu acredito na sua palavra, sabe, eu tenho humildade para falar isso, eu aprendo muito com você aqui, com outros deputados também. Então, assim, deixar isso bem claro para a direita, né, a direita Minas, a direita de Divinópolis, do Brasil, de Minas Gerais, que eu não tive a intenção de fazer isso nunca. Pegue meu trabalho, gente, pega meus dois anos aqui e olha se alguma vez eu pronunciei falando alguma coisa sobre isso, se eu levantei bandeira sobre isso. Então, eu quero deixar isso bem claro aqui, que, com toda a humildade do mundo, sabe, que eu não tive a intenção nenhuma de fazer isso para prejudicar ninguém, de magoar alguém, não é, quem me acompanha sabe disso. Então, eu queria aqui só resumir também, falando, que é importante a gente falar isso, que, para quem está me acompanhando, para quem está me criticando, para quem está me julgando, né, porque, o que é que aconteceu? Até pessoal de direita votou nesse projeto também, gente. Tem deputado aqui, bolsonarista aqui também, se você pegar a lista lá e pesquisar, eles também votaram, talvez, para a intenção, não teve a intenção de votar sobre ideologia, foi pelo que chegou para a gente aqui, a gente achou que tratava sobre só discriminação. Como o Bruno está falando que tem brecha, então, é isso que eu quero explicar para vocês, então, parece que só o Cleitinho que votou o projeto, eu não criei projeto, né, eu até acho que não precisa de projeto para a gente tratar sobre discriminação, se a gente tivesse o mínimo de respeito pelo ser humano, né, mas parece que tem que fazer vários projetos, fazer lei aqui, para punir pessoas inconsequentes, mas na lógica, eu não precisava nem de projeto para isso, eu acho que a gente tem que usar o respeito, né, então, eu queria falar o seguinte, você quer usar a palavra, Grilo? Fica à vontade, meu amigo. Obrigado, deputado. Olha, eu estou, eu estou ouvindo a fala de todos, mas eu queria, neste momento, parabenizar o deputado Bruno Wenger, pela atitude dele, de buscar um espaço na frente, e na posição que o governador mais pode fazer, que é na frente da casa dele, e mostrar a ele a insatisfação de muita gente no Estado mineiro. eu reconheço e conheço a sua atitude e sei que V. Exª votou da mesma forma que eu poderia estar aqui e ter votado, eu não estava, ter votado, errado, mas V. Exª deu um sinônimo de grandeza, de reconhecer o erro e voltar atrás, é isso que eu tenho notado, reconhecer o erro e voltar atrás é saber ter dignidade e grandeza do ser humano. E você está fazendo a coisa certa. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. O que nós chamamos de jabuti vem de uma forma escondida, camuflada, porque o assunto era contra a discriminação, contra a homofobia e tudo isso. Ninguém aqui tem isso, ninguém está preocupado com isso, eu não tenho a menor preocupação nesse sentido. tem gente na minha família, agora nós não podemos envolver criança nessa questão. Criança deve ser tratado como criança. Então, eu compactuo com a sua fala, com a fala do Bruno Eng, do Coronel Sando, principalmente quando se fala em ideologia de gênero. Ideologia de gênero deve ser feita de uma forma que não vem até a criança. Eu não sei por que isso, como que um colega da gente tem essa ideia, vem e coloca, e não explica bem as coisas. Muita gente fez errado. E eu, graças a Deus, que eu não estava aqui, deputado Cleitinho, senão eu teria, às vezes, a não ser que conversasse com os colegas. Porque, de uma forma muito triste, muito chata, coloca os colegas frente a frente com aqueles que não tolera isso. e eu sou um daqueles que não tolera ideologia de gênero. Quem tem família, sabe o que é família. Quem não tem, não gosta de família. Então, eu tenho família. Eu prezo uma coisa na minha vida. Minha mulher, meus filhos, minha neta, é isso que eu quero. Então, eu quero uma vida boa para eles. Eles escolham, quando tiver adulto, o que eles querem, mas, no momento que eu puder, eu vou protegê-los. E é isso que eu acho que nós devemos fazer. Muito obrigado. Quero finalizar a minha fala aqui, humildemente, para falar para a população mineira, que a gente, errar humano, persistir é burrice. Eu não tive a intenção de votar esse projeto sobre questão de ideologia de gênero. Na minha cabeça, como o próprio Elie Grilo disse, a gente estava votando um projeto que fala só sobre discriminação, sobre orientação sexual. Eu acho que todo mundo tem que respeitar o próximo, as suas decisões. Então, deixar bem claro que eu sou contra a ideologia de gênero, principalmente porque é questão de criança. A criança, ela é pura, então, deixa ela ficar adulta. Deus deu o livro a abrir e ela vai escolher depois. Mas não vamos mexer com a sexualidade da criança. Deixa ela crescer e ela saber. Então, é por isso que eu sou contra. Mas não sou contra gays, contra lésbico, não sou contra ninguém. Eu acho que a gente tem sempre que ser respeitoso. E eu queria falar isso aqui. Eu tive essa falha e quero aqui pedir o Zema. Zema, vete o projeto, traga esse projeto para nós aqui de novo, para a gente poder e consertar. Porque eu acho que, igual eu falei, errar é humano, persistir é burrice. Então, se tem como a gente consertar, vamos consertar. Então, peço aqui desculpa. Estou tendo a humildade aqui de pedir desculpa que não foi a minha intenção. Não vou pedir perdão porque eu não fui com a intenção de votar projeto de elogio de gênero. Eu não fui com essa intenção. Eu fui com a intenção de votar só esse projeto sobre questão de discriminação. Eu acho que qualquer um aqui votaria uma questão de discriminação porque ninguém aqui quer discriminar ninguém. Então, peço humildemente aqui essa perdão, desculpa por ter votado esse projeto. Mas estão pedindo aqui o Zema para vetar para que o Zema traga de volta aqui e a gente possa, no caso, derrubar esse projeto. Peço aqui novamente não tive a intenção. Quem me conhece sabe que eu sou muito bem intencionado e peço à população mineira só para falar o seguinte. Vou dar uma reflexão aqui para finalizar. Um filho almoça todos os dias na casa dele com a mãe dele. A mãe dele faz a comida direitinho na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. No sábado, o arroz não sai do jeito que queria. O arroz não saiu do jeito que o filho queria. Aí o filho vai deixar de acreditar na mãe, deixar de comer o almoço dela todos os dias porque nesse dia a mãe dela falhou. mas ela não falhou porque ela quis. Ela falou porque aconteceu de falhar. Então, o que aconteceu comigo? Eu não falei com a intenção de falhar, não. Aconteceu. Eu estava na maior humildade aqui achando que eu estava votando um projeto aqui na ingenuidade que era só questão de discriminação. Tanto que eu estou aqui em cima pedindo para vetar e na hora que vem aqui eu vou provar que eu sou contra que eu vou pegar e manter o veto. Então, só queria terminar que eu vou colocar esse pronunciamento nas redes sociais que tem uma parte bíblica que ela é acho que serve para todo ser humano. que é a parte de Maria Madalena ela fazia o dutério chegou na praça pública aí Jesus Cristo estava lá e os torres iam para tentar pegar Jesus Cristo virou para ele e falou assim e aí Jesus Cristo como é que não vai fazer com a Maria Madalena? Ele virou e falou aquele que não errou que atira a primeira pedra. Então, peço aqui humildemente para toda a população mineira para o povo brasileiro que me acompanhe que acredita no meu trabalho aquele que não errou que atira a primeira pedra então estou pedindo perdão pela atitude que eu fiz de achar uma coisa e votar outra mas a gente vai resolver isso aí o Zema vai vetar a gente pede aí veta Zema traga para cá para a gente poder resolver isso aí muito obrigado com a palavra o deputado Carlos Pimenta Boa tarde presidente doutor Jean senhoras deputadas senhores deputados eu quero iniciando a minha fala dizer que esse método que nós temos muitas vezes de fazer de proceder votações online ele pode acelerar o processo aqui da casa é um método que veio para ficar eu entendo que mesmo pós pandemia nós deveremos usar continuar usando esse método de analisar matérias no momento em que for necessária a nossa presença no plenário nós estaremos aqui no plenário é um método mais mais simples traz economia para casa é em todos os anos que eu estou aqui geralmente as votações online ela elas conseguem registrar o maior número de parlamentares você pode muitas vezes estar viajando como já fiz várias vezes às vezes numa cidadezinha pequena às vezes em Montes Claros ou mesmo dentro de um carro você pode acompanhar o processo de votação aqui da casa isso aí sem dúvida alguma foi bastante inovador mesmo que tenha sido determinado pela pandemia mas por outro lado eu entendo que pode fazer com que as nossas votações elas carecem ou possam carecer de uma análise mais profunda de um projeto mesmo porque o tempo é muito curto na hora que coloca um projeto em votação às vezes você não tem tempo de fazer uma leitura mais pormenorizada mais detalhada do projeto e acaba que você vote achando que está procedendo de uma forma e acaba procedendo de outra foi assim que entendi aí o recado do deputado Cleitinho não há nenhuma vergonha Cleitinho na questão da votação o senhor teve aí a grandeza de vir aqui a essa tribuna expor sua posição respeitosa eu também concordo com o senhor eu sou absolutamente contra qualquer tipo de discriminação o ser humano ele é livre para tomar as posições que queira tomar independente de qualquer outra coisa eu acho que a pessoa adulta depois que ela tem plena consciência do que é a vida do que ela quer para si ela pode tomar qualquer posição em nenhum momento aqui nas palavras do Bruno na palavra do coronel santo de vossa excelência nós citamos qualquer da Rosângela qualquer argumento contra a favor ou contra as questões da opção pessoal de cada pessoa opção sexual de cada pessoa não está aqui em discussão mas esse projeto realmente ele precisava de uma discussão maior eu não votei aliás eu não estava nem presente eu vi aqui o placar da votação certamente muitas vezes a gente está viajando cai a internet enfim toda vez que a gente está aqui votando mas se eu estivesse aqui no plenário ou se eu estivesse online eu gostaria muito de ter explicações maiores porque o projeto deixa margens de dúvida acredito que grande parte das pessoas também não aceitariam esse projeto da forma como ele foi concebido eu recebi dezenas centenas de e-mails de mensagens pelo whatsapp questionando a minha posição eu acho que o eleitor ele tem esse direito muitas vezes de questionar porque nós estamos aqui representando uma parcela muito grande da sociedade e enfim eu acho que esse 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 projeto ele tem que voltar a casa mesmo em forma de veto para que a gente possa ter uma discussão maior então eu não vi nenhuma agressão a vossa excelência a vossa excelência se comportou dentro da ética dentro do equilíbrio assim como todos os deputados eu acho que a nossa opção pessoal ela tem também que ser respeitada eu eu acredito na vida eu acredito nos seres humanos eu acredito na família mas também acredito na não discriminação de quem quer que seja então acho que nós vamos ter oportunidade aqui de discutir melhor esse projeto em breve mas eu queria meu amigo Leitinho de trazer aqui hoje um assunto deputado Charles também que que tem uma uma caminhada longa pelo norte de Minas pelo Vale de Equitinhon em Amuguri eu sempre tenho tido notícia do senhor nessas regiões mas eu queria dizer Charles que nós estamos vivendo na metade de Minas Gerais para cima e acredito que também na metade de Minas para baixo nós estamos vivendo a pior seca de toda a nossa história nessa semana eu estive reunido com o deputado federal Marcelo Freitas a vereadora Graça vereadora de Montes Claros e com mais de 150 lideranças rurais 150 lideranças rurais representando mais de 100 localidades povoados distritos lá na cidade de Montes Claros e da primeira fala até a última fala eu vi uma descrições dramáticas que as pessoas estão passando por falta de água já há vários meses que não chove naquela região os rios os córregos os riachinhos os córregos já secaram todos todos e já estamos tendo ameaça de faltar água nos grandes cursos da água nos grandes rios eu estou falando no Rio Verde Grande eu estou falando no Rio Jequitaí é um rio perene um rio é importantíssimo lá na região do norte de Minas e também está acontecendo aqui na região metropolitana todo dia mesmo eu recebi aqui no meu gabinete o prefeito Fernando da cidade de Santana do Riacho e ele me me falava lá de três localidades grandes do município inclusive localidades históricas com sítios históricos muito turismo lá na Lapinha da Serra também é uma todo mundo conhece a Lapinha da Serra lá em Santana do Riacho são dois distritos muito interessantes e muito visitados a Lapinha da Serra e a Serra do Cipó e lá na Lapinha da Serra os turistas não estão indo mais porque falta água até para poder ter as necessidades básicas atendidas então essa seca ela é inclemente eu fiquei muito preocupado e nós vamos aproveitar a ida do governador a Montes Claros depois da manhã na quinta-feira quando ele vai lançar lá obras importantíssimas como a construção do Anel Norte de Montes Claros uma obra alçada em mais de cem milhões de reais que vai ser custeada parte pelo Estado e grande parte também pela Eco-135 talvez por dor na consciência da Eco-135 por nos cobrar lá né Cleitinho o pedágio mais caro do Brasil proporcionalmente oito reais por cada trecho de em média de 40 quilômetros então eles vão construir o Anel Rodoviário Norte reformar o Anel ao Leste e terminar o Anel Sul que vai dar um impulso muito grande a cidade de Montes Claros então nessa ida do governador a Montes Claros nós vamos pedir ao governador Romeu Zema para que ele apresente um plano um programa de combate à seca já não nos basta mais a oferta de água potável através dos caminhões pipa não tem jeito tem povoado que moram 500 pessoas e vai às vezes um caminhão pipa de 8 mil litros de água dia sim dia não para abastecer 500 pessoas 400 pessoas 300 famílias mal dá para encher um tamborzinho de 50 litros para cada família então esse negócio de caminhão pipa já não resolve mais para a gente e pior de tudo é que o exército brasileiro meu amigo Bruno Engler o exército brasileiro que fazia essa distribuição dessa água por caminhões pipa já mandou o recado que esse ano o exército não vai mais participar dessa distribuição como vinha fazendo há tantos e tantos anos e isso trouxe um sabe uma aflição muito grande a nossa população então nós queremos que o governador Romeu Zema ele apresente para a gente você pode ficar sem luz elétrica um dia dois dias dez dias um mês você pode ficar sem muitas outras confortos normais da vida por muito tempo mas e sem isso aqui não se nós ficarmos dois dias sem beber água nós morremos você pode até ficar dois dias sem comer mas você não fica dois dias no sol de 40 graus sem sem beber água e é isso que está acontecendo lá naquela região as pessoas tem que entender né que essa metade de Minas para cima é diferente lá são os gerais aqui são as Minas aqui nós temos água em abundância graças a Deus não tanto quanto há algum tempo atrás mas lá nós não temos é nada e nós temos as barragens para serem construídas nós temos é precisamos de uma um programa de perfuração urgente de poços artesianos daí muitas vezes vem os ambientalistas Rosângeles e fala assim ah mas é um é um pecado você começar a perfurar o subsolo lá do norte de Minas em busca d'água pecado maior é nos deixar morrer de sede e é o que está acontecendo eu sei que o governador não quer isso eu sei que está preocupado eu sei que o coronel da defesa civil ele faz um bom trabalho mas ele precisa nos apresentar um programa um plano a copasa eu já desisti da copasa há muito tempo a copasa só funciona na época das vacas gordas a hora que tem água para captar a copasa capta água distribui e muitas vezes não cuida sequer do esgoto que é o resultante da captação dessa água a copasa quer só o din din no bolso ela já perdeu a sua função social há muito tempo criou-se e eu bato no meu peito faço a minha culpa quando foi criada aqui nesse plenário nessa casa a copanor dizendo que a copanor viria para substituir a copasa na oferta de água nas pequenas comunidades nos pequenos municípios e a copanor morreu desidratada há muito tempo porque ela não tem receita e a copasa não passa receita para a copanor a copasa tem obrigação com seus acionistas e nos deixa lá nessa situação então copasa é carta fora do baralho a não ser que ela prove que ela se enche de bril e venha provar o contrário isso eu tenho aí a Condevaste outro dia mesmo eu vi um vídeo do deputado Cleitinho Azevedo mostrando a Condevaste que tem uma concepção totalmente errada a Condevaste só funciona com emendas parlamentares um órgão tão importante e não tem orçamento Cleitinho então fica lá as caixas d'água mundão de caixas d'água não pode distribuir porque foi o deputado fulano de tal que colocou emenda e mandou para a cidade a cidade muitas vezes não tem interesse ou não tem dinheiro para alugar caminhões para ir buscar lá na cidade de Montes Claros lá em Janaúba e fica aquele mundão de caixas d'água lá perdidas estragando lá no sol os canos entortando todo por causa do sol e tem o denox o meu Deus o denox eu tenho a imagem do denox aquele velhinho decrépito quase caindo de joelho então é isso que nós temos não há um programa é importante que a gente tenha que ter um programa nós estamos vivendo a pior seca da história do Brasil falta água lá na barragem de furnas falta água nos nossos rios o rio São Francisco cada dia que passa abaixa mais um pouquinho e é isso que está acontecendo então presidente para terminar eu na quinta-feira que vem nós estaremos pedindo ao governador Romeu Zema para que ele nos acuda para que ele nos socorra e que ele apresente um programa consistente para a gente poder superar a seca de 2021 que é a seca das secas a pior seca de toda a história de Minas Gerais e do Brasil muito obrigado com a palavra deputado Cristiano Silveira com a palavra deputado Cristiano Silveira deputado abre o áudio por gentileza deputado por gentileza abre o áudio estamos com problema técnico aqui não estamos lhe ouvindo deputado com a palavra deputado Charles Santos senhor presidente doutor Jean Freire cumprimento vossa excelência cumprimento todas as deputadas e deputados desta casa boa tarde boa tarde também a todos que nos assistem pela TV Assembleia e aos nossos assessores servidores aqui da Assembleia Legislativa senhor presidente venho aqui manifestar eu venho aqui manifestar a minha preocupação tenho estado extremamente preocupado com o que estamos acompanhando o que estamos vendo e gostaria de me posicionar a exemplo do que fiz na comissão de constituição e justiça na qual estou como vice-presidente ali me posicionei assim como também me posicionei aqui no plenário votando não ao projeto que tramitou sob o número dois mil trezentos e dezesseis de dois mil e vinte e que agora seguiu para a sanção ou veto do governador e é isso que nós esperamos sob o número vinte e quatro mil novecentos e nove de dois mil e vinte e um e eu gostaria de dizer a todos aqueles que nos assistem agora que nos acompanham que estou encaminhando uma mensagem ao senhor governador nos seguintes termos o deputado que subscreve vem respeitosamente perante vossa excelência apresentar esta nota de repúdio ao projeto de lei vinte e quatro mil novecentos e nove de dois mil e vinte e um manifestando o seu apelo ao veto total do mencionado projeto pelos fundamentos abaixo expostos inicialmente cumpre salientar que o projeto vinte e quatro mil novecentos e nove carece de segurança jurídica para sua implementação refletindo em um alto risco de conflitos sociais e jurídicos em Minas Gerais o PL em comento trata da sanção as pessoas jurídicas por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual logo insta mencionar que este deputado preza pelos direitos e garantias fundamentais de todo e qualquer cidadão do nosso estado contudo o projeto de lei se sancionado no estado em que se encontra poderá acarretar lesão grave e de difícil reparação aos empresários do estado de Minas Gerais bem como qualquer outra atividade realizada sob forma de pessoa jurídica não sendo este o papel da administração pública é sabido que toda e qualquer norma de caráter punitivo deverá ter a sua hipótese de incidência pautada em conceitos claros e precisos repelindo-se dubidades e termos imprecisos que possam gerar insegurança jurídica e injustiças quando da sua aplicação logo temos que o projeto de lei imputa sanção que se dará por atos de discriminação em razão de sua orientação sexual e identidade de gênero temos que o conceito de identidade de gênero excelência pontuado na lei é por muito impreciso vago e subjetivo pelo que se vê do seu artigo primeiro parágrafo único inciso dois em verdes identidade de gênero a experiência interna e individual de cada pessoa tem em relação ao gênero que cada pessoa tem em relação ao gênero que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento incluindo-se o sentimento pessoal do corpo e outras expressões de gênero ora como permitir a sanção por um sentimento pessoal e intrínseco do cidadão questiono quais são as delimitações científicas sobre gênero como permitir sanção por algo que ainda não se esgotou a sua regulamentação e não é de conhecimento da população em geral referidos os questionamentos trazem a baila a insegurança jurídica que poderá ser instaurada com o advento desta norma ato contínuo temos que a instauração de processo administrativo para apuração de denúncias poderá ser instaurado de ofício isso que é o mais absurdo também sem o consentimento da parte em tese ofendida porém não se justifica a instauração de ofício do processo punitivo por tratar-se de direito personalíssimo e subjetivo por derradeiro não se esgotando todas as falhas e equívocos jurídicos da norma e não sendo este o objetivo da nota há de se ponderar a ausência de proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada que poderá chegar pasmem aqueles que nos assistem e que nos ouvem a custar mais de cento e quarenta mil reais aos bolsos do contribuinte que poderá ser afetado por norma que carece do mínimo de segurança jurídica sendo assim manifesto a minha contrariedade e repúdio ao cenário de insegurança jurídica que o PL que tramitou como 23 como 2316 de 2020 agora 24 de 1909 de 2021 traz em seu conteúdo normativo dessa forma conto com o veto total de vossa excelência e com os mais elevados cumprimentos deste parlamentar deputado Bruno Engler estou encaminhando também sei da manifestação de vossa excelência mas também estou encaminhando essa mensagem ao senhor governador concedo uma parte ao deputado Bruno Engler deputado Charles quero apenas dizer que sou testemunha de que vossa excelência se opôs a esse projeto desde o início lá na CCJ votou contra aqui no plenário e reforçar aqui a convocação aos colegas estamos conversando aqui com diversos colegas muitos como vossa excelência extremamente preocupados com o perigo que esse projeto representa para as mulheres e meninas de Minas Gerais então eu faço o convite aqui para que pressionemos politicamente o governador para que ele venha vetar essa matéria espero que o governador se manifeste ainda essa semana e caso o governador não fale nada sobre a sua intenção de vetar ou sancionar o projeto até sábado faço o convite aqui publicamente a todos os colegas que estejamos juntos na manifestação em frente a casa do governador não para criticar o governador ou atacá-lo não sei qual é a posição do governador para pressioná-lo que vete essa matéria que é extremamente perigosa para as mulheres e meninas de Minas Gerais parabéns a vossa excelência muito obrigado deputado Bruno Engler quero acreditar deputado que o governador no auge da sua razoabilidade do seu bom senso quero acreditar que o governador se manifestará também contrário a esta proposição concedo uma parte ao deputado Bartô obrigado deputado Charles Santos queria vir aqui realmente parabenizar porque eu acho que você colocou de forma mais precisa a preocupação de todos nós leis com caráter punitivo e interpretação ampla subjetiva essa é a preocupação de todos nós mineiros ainda mais num tema tão relevante para nós conservadores onde entendemos que sim tem que ter o respeito a qualquer indivíduo independente de cor raça ou orientação sexual é o indivíduo que a gente é a favor do respeito isso daqui eu tenho certeza que a casa toda é mas projetos como esse que deixam de forma bem vaga e ampla acabam dando possibilidades para perseguições e justamente quem vai sofrer com isso são os empresários que já tem um ambiente muito complicado aqui em Minas Gerais então é importante ressaltar agora para o Zema importante ressaltar que o senhor hoje tem em suas mãos dois projetos que vão definir bem quem o senhor é perante os conservadores nós temos esse projeto que deve ser vetado totalmente e perante os liberais você tem o projeto da Buser também que é outro projeto que tem que ser vetado integralmente então o público que te elegeu Zema está de olho espero que o senhor não venha decepcionar e ir contra as suas próprias palavras em campanha onde o senhor contrapôs muito bem a própria questão da ideologia de gênero muito obrigado deputado deputado Bartô eu que agradeço registrando aqui para aqueles que me conhecem ao longo desses mais de 30 anos do trabalho que realizo sabem que eu não tenho um caráter discriminador desagregador de maneira nenhuma pelo contrário a minha família minha esposa aqueles que me conhecem os amigos do dia a dia as senhoras deputadas e senhores deputados desta casa e poderia registrar aqui os 68 mil eleitores que me confiaram o seu voto para que eu pudesse representá-los aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais sabem muito bem que não sou homofóbico não sou discriminador mas tenho que fazer aqui preciso fazer o papel da defesa da família porque acredito nos valores da família gostaria de deixar bem registrado isso senhor presidente antes de encerrar a minha fala eu gostaria de reforçar aqui o que estamos vivenciando no mês de setembro estamos no setembro amarelo mês dedicado a prevenção ao suicídio a conscientização a este tema e como coordenador da frente parlamentar de enfrentamento a automutilação depressão e suicídio aqui da Assembleia junto com a deputada Celise com o deputado professor Clayton nós queremos fazer um convite todo especial a toda a sociedade para que assista na quinta-feira dia 23 na quinta-feira da outra semana dia 23 de setembro às 10 horas da manhã nós estaremos realizando uma audiência pública estaremos tratando das políticas públicas que já estão em andamento que estão sendo aplicadas e daquelas que podem ser aplicadas então quero fazer aqui um convite é um tema que nos preocupa bastante também uma vez que todos os anos o suicídio aparece entre as 20 principais causas de morte no mundo para pessoas de todas as idades há um índice inclusive muito elevado para os jovens só ele é responsável por mais de 800 mil mortes o que equivale a um suicídio a cada 40 segundos são dados do portal saúde.gov.br toda a vida perdida representa representa um parceiro um filho um pai um amigo ou um colega de alguém e para cada suicídio aproximadamente 135 pessoas sofrem intensamente para cada suicídio 25 pessoas fazem uma tentativa e muitas mais pensam seriamente nele isso equivale a 108 milhões de pessoas por ano sendo profundamente afetadas pelo comportamento suicida então para encerrar se o comportamento suicida é capaz de influenciar uma outra pessoa penso eu eu amo a vida eu prezo a vida eu valorizo a vida então preciso ser capaz também de influenciar pessoas a viverem por essa razão quero deixar aqui esta mensagem a você que de repente tem até pensado de alguma forma de alguma maneira tentar contra a sua vida valorize a vida viver é a melhor opção nem tudo está perdido eu tenho certeza que há saída ainda por essa razão reforço o convite 23 de setembro 10 horas da manhã a frente parlamentar de automutilação depressão e suicídio da assembleia fará uma audiência pública para tratar deste assunto tão importante senhor presidente muito obrigado por ora são essas minhas palavras muito obrigado deputado Charles com a palavra deputado cristiano silveira presidente boa tarde boa tarde os nobres colegas a minha minha participação hoje ficou um pouco prejudicada pelo problema técnico que nós tivemos mas eu queria aproveitar os minutos que me restam para poder fazer aqui um registro importante foi agora anulado o décimo nono processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já são 19 processos que foram anulados contra o ex-presidente maior presidente da história desse país todos têm acompanhado o que se transformou a Lava Jato no Brasil um instrumento de perseguição política um instrumento para tirar Lula da disputa das últimas eleições e agora com o tempo a verdade vem se revelando e a justiça quando caminha no trilho da normalidade da institucionalidade quando ela é feita de fato ela começa a colocar as coisas no seu devido lugar então eu queria lembrar que o companheiro Lula o presidente Lula é inocente e se Deus quiser e Deus permitir será candidato em segundas pesquisas o próximo presidente do Brasil a saudade que nós temos do presidente Lula deputado Jean é a saudade do povo que podia comprar carne o povo que fazia churrasquinho trabalhador fazia churrasco no final de semana o povo que chegou a comprar contra filé a 12 reais 11, 90 hoje esse preço às vezes é aquele ou sim para poder colocar na sopa como a gente tem visto nos telejornais uma questão dramática dramática o povo lembra de quanto podia comer melhor e hoje o pacote de arroz o preço da carne agora o óleo de cozinha tudo tão caro o gás de cozinha tão caro em alguns lugares mais de 120 reais deputado Jean a miséria e a fome mata mata muito mata crianças também muitas crianças morrem de fome porque não tem o que comer e na minha opinião não há morte mais dramática que pela falta de alimentação o presidente Lula quando governou tirou 30 milhões da extrema pobreza ampliou o programa na Bolsa Família tinha ganhos reais do salário mínimo há quanto tempo o salário mínimo não tem o ganho real malo é malo em fase recomposição de inflação e hoje nós estamos falando de um país com quase 15 milhões de desempregados sem falar do número de desalento que são as pessoas que já pararam de procurar emprego um dos maiores números de desempregados da história desse país subempregados então nem se fala mais de 60 milhões e as pessoas em situação de insegurança alimentar que é miséria que é não ter o que comer e quando tem o que comer não é suficiente para se nutrir 114 milhões de pessoas então o povo tem saudade da época que o presidente Lula governava a meninada estava estudando tinha creche do pró-infância quantas e quantas nós não inauguramos aqui em Minas Gerais para as crianças de 0 a 4 anos cuidar da criança na creche escola o presidente Lula fez a rede SAMU de urgência e emergência quem aqui não conhece alguém que já foi salvo pela rede SAMU a farmácia popular o programa Mais Médico as UPAs essa é a saudade que o brasileiro tem então a cada momento que o Lula vai sendo absorvido seus processos vão sendo anulados e a lembrança do povo forte de um tempo que o país vivia momentos melhores vai nos trazendo a esperança de poder quem sabe mudar a história do Brasil hoje nós temos um governo federal um presidente que não cuida da vida quase 600 mil pessoas já morreram por falta de vacina e a questão da vacinação no Brasil que no início debatíamos sobre o viés ideológico se acreditava na vacina ou não se preferia cloroquina ou não muitos aqui faziam defesa da cloroquina negavam também vacina e bem viveram vivenciaram experiências complicadas com essa doença nós todos nós perdemos amigos perdemos aqui perdemos colega Luiz Humberto Carneiro perdemos o ex-deputado Pinduca o ex-deputado Iveia Nogueira muitos aqui perderam entes queridos perderam pessoas próximas que não precisavam ter morrido se a vacinação tivesse sido iniciada mas o que estava por trás disso tudo segundo bem o que vem sendo formado pela CPI é que não se tratava de questão ideológica se tratava de por parte de membros do governo e a CPI vai descobrir se chega a nível central ao comando da presidência interesse em propina na comercialização dessas vacinas então o momento que o Brasil enfrenta uma das piores pandemias pessoas próximas ao governo no staff do governo tentando negociar vantagens na compra da vacinação é dramático aquele que banalizou a doença banalizou aqueles que perderam a vida e os parentes daqueles que perderam a vida o governo então que descuidou da economia eu já falei aqui que o povo está passando fome o povo não tem emprego o gás de cozinha um absurdo a gasolina um preço absurdo a energia elétrica um preço absurdo o óleo um preço absurdo a carne um preço absurdo tudo as condições do povo trabalhador estão dramáticas porque a economia descambou agora a inflação volta a bater na porta do povo brasileiro e também a crise institucional não é presidente a gente está vendo aí um presidente da república que não respeita as instituições marcaram um golpe para o dia 7 de setembro levaram as pessoas para a rua para abrir as para fechar o Supremo e eles na frente do espelho são tão bravos eles na frente do espelho são tão corajosos vão fechar o Supremo agora o ministro Alexandre de Moraes vai ver e todos esses que falavam em fechar o Supremo em enfrentar os ministros do Supremo que rugiam como leões na frente do espelho ou das câmeras das suas redes sociais miavam como gatinho depois ficava tudo como gatinho pedindo desculpa passando mal não é bem assim o mal interpretado e o próprio presidente que fez uma fala a multidão na avenida depois teve que soltar uma carta escrita por Michel Temer vai vendo gente chegar ao ponto de precisar de Michel Temer para escrever uma carta para o Supremo intermediar uma ligação é o cumpro do que nós estamos vivendo e para mostrar como é esse governo que está e por fim um deputado que nos antecedeu falou sobre um problema grave que é a seca que está ocorrendo no norte de Minas e o fim da operação feita pelo exército para abastecimento de água o exército já disse a operação parou por falta de recursos e quem libera o recurso o governo Bolsonaro Jair Bolsonaro então Jair Bolsonaro não tem compromisso com o povo mineiro o povo mais pobre o povo do sertão do norte de Minas essa que é a grande verdade enquanto o presidente Lula fez a transposição do Rio São Francisco e eles fizeram lá um pedacinho final nem 1% da obra 2% da obra tentaram inaugurar como se fosse deles mas não engano o povo sabia enquanto o Lula fez essa grande obra de transposição do São Francisco Jair Bolsonaro deixou o povo morrer de sede no norte de Minas poderia o governador Romeu Zema que é amigo do senhor Jair Bolsonaro também fazer uma operação de socorro ao povo mineiro naquela região porque ainda não fez se o governo diz na sua propaganda no seu blog que é tão eficiente então companheiros eu quero dizer que se a Copasa vai mal se a Semig vai mal se está tudo tudo ruim nas estatais eu quero lembrar o chefe da Copasa o chefe da Semig o chefe da Copanó chama-se Romeu Zena se está ruim o único responsável então é o governo do estado então eu quero aqui já que hoje foi o momento de fazer apelos o meu apelo é diferente para que o governador do estado ou sendo tão próximo de Bolsonaro o faça garantir recursos para enfrentar a seca no norte ou ele próprio assuma a responsabilidade com o povo de Minas Gerais e os colegas quando forem fazer esse tipo de cobrança sejam venentes sejam enérgicos como foram com os governos passados não é porque às vezes é da base do governo tem que fazer o pedido sem a venência sem a preocupação a energia necessária diante do drama que as pessoas estão vivendo agradeço o presidente Jean e agradeço a todos que puderam nos acompanhar aqui nessa discussão pela ordem pois não deputado presidente eu só solicito aqui questão de ordem só um momento só um momento deputado enquanto isso eu peço para registrar presença só um minutinho esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião pois não deputado pela ordem senhor presidente eu só queria deixar registrado aqui senhor presidente na tarde de hoje foi aprovado um requerimento na comissão de administração pública para que fosse realizado a audiência pública para debater os impactos socioambientais e os riscos para o município de causa e região com a possibilidade de transferência de cerca de mil toneladas de rejeito radioativo conhecido como torta 2 da unidade interlagos de São Paulo das indústrias nucleares do Brasil para a unidade desativada da empresa no município do sul de Minas senhor presidente eu já aconteceu algumas outras vezes e eu evitei de utilizar do plenário mas eu queria solicitar aí uma atenção e solicitar providências da casa porque tem sido aprovado algumas audiências públicas em comissões que não são comissões temáticas por exemplo esse tema aqui não é não é um tema pertinente a comissão de administração pública e sim pertinente a comissão de meio ambiente então eu queria solicitar a atenção eu tenho já tiveram vários requerimentos que foram apresentados na nossa comissão e que eu fiz devolvi o requerimento por não ser tema referente a comissão então eu peço aqui da providência aqui da mesa e solicito aí aos presidentes de comissão para que se precisar de fazer audiência pública na comissão nós estamos lá para aprovar mas que audiências em relação a temas de outras comissões não sejam aprovadas em condições que não sejam temáticas referente à solicitação muito obrigado obrigado deputado comunicações da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 9.185 de 2021 da comissão de administração pública 9.189 a 9.190 de 2021 da comissão de segurança pública publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno em 14 de setembro de 2021 as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissões de segurança pública de educação e de administração pública reuniões extraordinárias de 14 de novembro de 2021 ciente publica requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimento ordinário número 1.100 1.101 1.102 e 1.103 de 2021 do deputado Fábio Avelar de Oliveira solicitando a retirada de tramitação respectivamente dos projetos de lei números 4.482 2017 567 2019 3.454 2016 e 417 2019 que aguardam aparecer em comissão a presidência defende os requerimentos de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno entraremos agora em processo de votação de requerimentos votação do requerimento número 4.030 2019 da comissão de participação popular a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silésio em votação o requerimento em votação 12 modalidades e temáticas de ensino e se serão mantidas as capacitações para os profissionais de educação nos temas pertinentes à ação votação acontece prioritariamente aqui no modo remoto vamos acompanhar votação votaram pedido de informações sobre o número de homicídios com vítimas mulheres de tentativas de homicídio com vítimas mulheres também de feminicídios e de tentativas de feminicídio no estado isso por ano no período de 2018 a 2021 esclarecendo-se a sistemática aplicada para o registro dos feminicídios sobre eventuais dificuldades no assentamento dessas informações no estado bem como sobre a diferença entre os dados coletados pelo estado e o sistema de informação sobre mortalidade do ministério da saúde votaram sim 16 parlamentares no voto não no voto branco está aprovado o requerimento votação do requerimento nº 8.295 2021 da comissão de assuntos municipais a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação terceiro requerimento da pauta de votações é da comissão de assuntos municipais requer que seja encaminhado ao presidente da companhia de saneamento de minas gerais a copasa pedido de informações sobre a data de início e término da obra de construção da rede interceptora de coleta de esgoto da região do bairro antenas passando pelo bairro brasília até o bairro jardim santa rosa no município de sarze dos requerimentos que estão sendo votados então pedido de informações e providências ao governo do estado é uma prerrogativa dos deputados esse tipo de solicitação aos diversos setores do governo do estado votaram cinco atores parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento oito mil seiscentos setenta e nove dois mil vinte e um da comissão de direitos humanos a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação agora em votação o requerimento oito seis sete nove comissão de direitos humanos requer que seja encaminhado a secretaria de estado de desenvolvimento social pedido de informações acerca das ações de segurança alimentar e empregabilidade conduzidas pela secretaria que preside com relação a população do aglomerado da serra este quarto requerimento da pauta desta tarde que tem ao todo sete requerimentos para serem votados aí pelos deputados votaram sim doze parlamentares não voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento oito mil setecentos e seis dois mil e vinte e um da comissão do meio ambiente a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silés em votação este requerimento agora da comissão de meio ambiente ele requer que seja encaminhado a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável pedido de informações sobre os questionamentos aos quais ela não teve oportunidade de responder apresentados na sexta reunião extraordinária do dia vinte e cinco de junho de dois mil e vinte e um e foi uma audiência pública para debater os impactos ambientais do projeto do rodoanel da região metropolitana de belo horizonte foram apresentados portanto os os questionamentos nessa reunião e a resposta a eles ainda não foi apresentada portanto a votação deste requerimento renovando o pedido dessas informações votaram sim nove parlamentares no voto não no voto branco está aprovado o requerimento votação do requerimento oito mil setecentos quarenta e dois dois mil e vinte e um da comissão de saúde a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento em votação agora ele pede que seja encaminhado ao secretário de estado de saúde um pedido de informações sobre a existência de denúncias de cobrança de cheque e calção por parte dos hospitais particulares do estado como garantia para a prestação de atendimento de urgência e emergência circunstância que é vedada por lei e também informações sobre medidas que a secretaria tem tomado para fiscalizar o cumprimento da legislação federal que prevê que o estabelecimento de saúde e realizar atendimento médico hospitalar e emergencial é obrigado a fixar em local visível cartaz informando a proibição dessa questão do cheque calção votaram sim nove parlamentares novo voto não novo voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento nove mil sessenta e dois de dois mil e vinte e um do deputado bartou a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número um que apresenta em votação substitutivo número um esse requerimento portanto do deputado bartou ele pede informações ao comandante geral do corpo de bombeiros militar de minas gerais e também ao governador do estado são informações sobre vários pontos relativos ao concurso público regido pelo edital dos bombeiros número dez de dois mil e vinte e um que prevê a oferta de vinte e uma vagas para provimento de cargo público efetivo na graduação de cadete para acesso ao quadro de oficiais então são vários pontos aqui que o deputado está questionando informações sobre esse concurso público dos bombeiros de minas gerais vamos ver na sequência o resultado dessa votação votaram sim oito parlamentares novo voto não novo voto em branco está aprovado o substitutivo número um a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reunião ordinária de amanhã dia 15 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião com a ordem do dia e oito